Lagoa do Mato Lagoa do Mato Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas que eu pude imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Lagoa do Mato É um prazer estar aqui mais um mês, gente Obrigado, meu prazer Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha só, amigo, pop e som Pop e som moral É isso aí, vamos, vamos, vamos Tem vinte e sete lá em Creelinho Lá, lá, meu Zé Valeu, galera, moça, obrigado Esse musicão é Deus é fiel, papão Acabou Pra que esconder este falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Olha pela presença de você, gente Obrigado de verdade Isso é forrado, viu? Ei, como eu sou A bruxa acabou Pra que esconder este falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Valeu gente, mais uma vez obrigado Muito feliz de estar aqui, viu? Mostrando o trabalho Valeu, meu cabelereiro, obrigado pelo convite Valeu, eu sou o Totone, obrigado, meu irmão Valeu, você é fiel Valeu, o pop e o som, som moral, hein? Tem mais sucesso? Meu Deus, esse passo, amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, logo você me ajudou Noite do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como eu pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Puxa, menino, vai, vai, vai A nossa amiga não é obrigado pelo convite Deus abençoe Tá só começando É bom demais É bom demais Ai, vamos juntos Isso é forró do fim É o máximo brigado de verdade Pensando em vocês se merecem Mas a sua história Mas a sua história não vai acabar bem Pois o que se faz É o que se paga Ela foi influenciar Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá disfera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oiê Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ou me trair Nela boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Na que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Roubou uma culpa em mim Explica Explica agora Valeu, pop e som Obrigado, meu carinho Viu, bosta Tá só começando Zé Pia Uau Pensando em vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Pois é que se faz É que se faz Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá disfera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oiê Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ou me trair Nela boca, pois estava aqui Eu falo ele sim Me falou da lingerie Pra que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei Que eu te confiei Mas antes que eu errei Sua ingrata Tocou uma culpa em mim Explica Explica agora Bora, dois, dez, exato Ação de vestir É uma grande presença E o Zé Piel E o Zé Piel E o Zé Piel Tem um zingão Vem comigo, velho Ação de ganhão Obrigado pelo convite Mas não é o cabeleireiro Tamo junto, vai Ação começando Me desculpe Vem aqui desse jeito Me perdoe O traje de maloqueiro Tô de cabeça, larga E quando é pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz beijinho Eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É da senhora em gravar Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho Não sei Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho Não sei E desse jeito Eu não dou fora O pincel Um é bom demais Júlio Galera massa Obrigado Me desculpem aqui desse jeito Me perdoe O trate de maluco De camisa Larga De boné Pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz beijinho Eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho No céu Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho No céu Que Deus pintou E jogou fora É a festa do Santo Antônio Obrigado Valeu Obrigado Valeu 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 Lá sabe que a encheu Eu marco minha presença Olha o papo e sonho Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza E você não responde Mas se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Alô dono do bar Puxa uma moda E onde eu vou me embriagar Vem ter sim mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E onde eu vou me embriagar Vem ter sim mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Mas se quer machucar Machuca Mas depois facilita Mas se quer machucar E onde eu vou me embriagar Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda E onde eu vou me embriagar Vem ter sim mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E onde eu vou me embriagar Vem ter sim mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Alô dono do bar Valeu Bob e Sumoral Tudo junto papai Alô dono do bar Alô dono do bar Alô dono do bar Obrigado pelo convite Alô dono do bar A festa do Tonio Linda, maravilhosa Tô gostando É bom demais, Junior Deus é fiel, rapaz Olha que perece pela presença, viu? Nossa, meu Deus, obrigado, hein? Nossa, meu Deus, o pop só O homem é caro Ei, a Madalena Tempeiros tá aí, viu? Madalena Tempeiros Nunca adianta brigar, se a gente não se tem Tenta explicar, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e para sempre Meu coração não é da frente pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai, segura na mão De outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde teu tempo Segue teu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Ei, ei, ei Ei, Zé Fiel É pois é, dizado Só que o chão viu Olha o Zézinho na verão Ei Ei Louca adianta brigar Essa gente não se tem Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e para sempre Meu coração não é da frente pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai, segura na mão De outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo Segue seu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já bebi demais Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo Segue seu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Então vai Agora eu saio Adinéu, cabeleireiro Olha o francinho São profissão Estamos juntos Borraldos firmes É nóis, papai Agora é o pobre som O homem É o som moral, viu? E aí Ah, vai, vai, vai Nossa meninjão Bota que só macrua presença E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recalcada do lar Mas eu, ó, comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu talvez não vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Pode ir embora, já tem um vento esperando lá fora Já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem um vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recalcada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora E ela pensou que ia me enganar Já tem um vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Amanheceu, pode ir embora Já tem um vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Vai, mas é design 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 Não era pra ser mais ouro, agora não tem depois Comecei tudo no lado que eu só se pôs Me apaixonei num beijo, você falou você odeio Quando ele já era assim, cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a matar pro Só quero ir se você for E quando eu notei já não era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser mais ouro, agora não tem depois Comecei tudo no lado que eu só se pôs Me apaixonei num beijo, você falou você odeio Quando ele já era assim, cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a matar pro Só quero ir se você for E quando eu notei já não é, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já não é, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Eu falei aqui, PDS, primo da safadeza É nóis nova Deus abençoe, eu quero você, gente Valeu, poupa e sol 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 Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou o time contar onde ela errou Ela errou e quando o vídeo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Não pra desfrigar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez gostar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Puxa, mas é design E ela tentou usar uma roupa parecida O mesmo corte de cabelo Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou o time contar onde ela errou E ela errou quando o vídeo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entender Não pra desfregar a distância de um paz É tipo de volta daqui até Martim Se Deus desgastar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus desgastar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha puxa, muita desanima Meu Zé Fiat Valeu, Popsô, moral Obrigado, Popsô Nosso amigo Claudiano do Cabeleireiro Valeu, Linel, pelo convite Obrigado, meu Santo Tonho Obrigado, em verdade Tem 27 lá em Coelhinho, gente Vai ter um arrebentão novo também Valeu, Popsô Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego de doutor Alô, pra mim chegou o doutor Alô, pra mim chegou o doutor Sou conhecido como filho de doutor Alô, pra mim chegou o doutor Sou conhecido como filho de papais Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueri Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Alô, pra mim chegou o doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só há sete noites e dia No meio da portaria Só contando e o estourou Tanto arrumado, só faz top do meu lado Eu tô sozinha formado Aonde eu chego tem um alô O doutor Alô, pra mim chegou o doutor Alô, pra mim chegou o doutor Sou conhecido como filho de papais Alô, pra mim chegou o doutor Alô, pra mim chegou o doutor Alô, pra mim chegou o doutor Sou conhecido como filho de papais Alô, pra mim chegou o doutor Alô, pra mim chegou o doutor Alô, pra mim chegou o doutor Puxa, mas é design, vai! Deus é fiel Fala só pro x, ó Olha uma opção Pensando em vocês se merecem Mas a sua história não acaba vendo Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Bora gostar! Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo vocês Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Ou se foi divertido Me trai Valeu, Maranhão TV! Cala a boca Pois estava aqui Ou quando ele se Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sua ingrata Vá! Tá chegando minha hora, gente! Vá! Valeu, profissão moral Valeu, Jordão d'água Obrigado, hein, pro carinho É que pedece Olha o aniquil da maçã Pensando em vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, hein? Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Galera do Rob da Gata Para poder ficar contigo vocês Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Ou se foi divertido Me trair Eu nunca te trai, amor Na boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Valeu Valeu coelhinho Valeu cimo da água Valeu Março da minha família Viu? Março da minha família